O pessoal aqui sempre diz assim, não, pra te tocar alguma coisa é dois, três anos e meio viajando pra lá e pra cá. Mas é real, é bem real mesmo o que o professor sempre fala, é um ano em três meses. Comecei aí na igreja e chegamos lá, faltava esse instrumento aqui, ó. E ele ficava ali, aí um dia eu perguntei pro pastor assim, eu disse, mas e aquele instrumento, o que é aquele instrumento ali? É uma guitarra, é um contrabaixo? Tipo, eu não tinha noção, não conheci. Ele disse, não, aquele contrabaixo, tu sabe tocar? Eu disse, eu não sei nem o nome do negócio, como é que eu vou tocar? Aí ele pegou e disse, pega o baixo, leva pra casa, vê algum vídeo na internet lá, quando vê tu vai conseguir. Paguei uma aula particular, não me adiantou nada. Aí eu disse, bah, meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida pra me conseguir tocar esse negócio? E aí surgiu esse cara aí que vocês estão vendo aí, conheci ele através do Facebook, um videozinho ali. Quando eu vi aquilo dali, eu disse, não, tem que ser, esse cara foi Deus que mandou ele pra minha vida, né? Vou ser obrigado a entrar nesse curso aí desse cara. A gente sempre fica com medo, né? Porque a internet tem muitos golpes. E fiquei com medo assim, comecei a buscar ele ali no YouTube e começou a aparecer, né? Começou a aparecer vídeo de Douglas Meirelles, Método DM. Colocar... Colocar a expressão musical, comecei a acreditar assim mesmo, eu disse, não. Eu disse, esse foi meu dinheiro e não vai adiantar nada, eu vou só reconhecer, vou conhecer alguma notinha. O pessoal aqui sempre diz assim, não, pra te tocar alguma coisa é dois, três anos e meio, viajando pra lá e pra cá. Mas é real, é bem real mesmo que o professor sempre fala, é um ano em três meses. Feliz. Feliz é a primeira palavra que me vem na mente. E assim, ó, eu, a verdade, sinceramente, eu não esperava... Eu pensava que eu ia ficar ali. E quando eu comecei a colocar as notas de passagem, coloquei um pedaço de escala no meio das músicas, comecei a colocar a expressão musical, comecei a acreditar assim mesmo, eu disse, não, o cara tem razão mesmo. O professor, ele tem razão, é real. Então, assim, eu tô muito feliz. As notas de passagem, coloquei um pedaço de escala no meio das músicas, comecei a... O cara tem razão mesmo. O professor, ele tem razão, é real. Então, assim, eu tô muito feliz. E pra você ter acesso a toda essa metodologia que esse meu aluno aplicou, e hoje ele consegue tocar sem cifras, sai da tônica, usa as notas de passagem, toca com segurança, liberdade, criatividade em qualquer música, e o melhor de tudo, ele teve um ano de evolução em apenas três meses, ou seja, ele teve resultados que demoraria um ano de estudos em apenas três meses. E você pode ter esse tipo de resultado agora também. Por quê? As inscrições pra Imersão Baixista Método DM, o meu treinamento completo, onde eu vou te mostrar como que é possível você sair do zero, e ter um ano de evolução em apenas três meses, pra tocar na igreja dedicando 30 minutos de estudos por dia, estão abertas. O que você precisa fazer pra você se inscrever? Comenta aqui embaixo assim, ó. Eu quero. Comenta aqui embaixo, eu quero que eu vou te mandar um direct. E nesse direct vai ter uma página falando sobre imersão baixista, e como que você faz pra se inscrever e garantir a sua vaga. Ó, as vagas são limitadas. Bora destravar, chegou a sua hora de avançar, de destravar, desista de desistir, e só bora. É nóis!